Tchau Meu amor, vem me beijar, vem me abraçar, eu só quero você, eu só quero você Meu amor, vem me sentir, vem me tocar, eu quero te ver, te ver Eu só quero você Toda vez que eu te olho, lembro de nós duas Toda vez que eu acordo, ligo o celular pra te falar Te enviar uma mensagem de bom dia Toda vez que tu sorria, minha postura caía Porque você é quem sustenta meu mundo Você é quem faz parte da minha vida Razão dos meus pensamentos impuros É você quem domina Eu não quero te perder Jamais, meu bem, eu só quero você